Bom dia pessoal, hoje é dia 18 de março de 2019, eu fui desafiado pela amiga Maísa Saraiva do canal Cantinho das Flores e Orquídeas. Muito obrigado pelo convite do desafio, viu Maísa? Adorei o convite. Esse desafio é para mostrar quais são as plantas tóxicas que a gente cultiva e as benéficas. Aqui vai alguns exemplos de plantas tóxicas. Esse aqui é o Comigo Ninguém Pode, ela possui bastante ácido oxálico em sua composição. É uma substância que faz muito mal para as pessoas. Aqui temos a Palmeira de Madagascar também. Ela é uma planta muito bonita, mas ela é tóxica também. Não pode ser consumida as folhas, nada dela. Ela é totalmente tóxica. Aqui ó, o Cingônio também é uma planta muito bonita, é uma folhagem muito bonita, mas também ela é tóxica, né? Por causa dos ácidos oxálicos que ela contém também. Aqui temos a Espada de São Jorge também. Ela é muito bonita e tóxica também, né? Também vou mostrar mais uma outra que eu tenho aqui, ó, que é a cariola branca, né? Cariola branca por causa dessa flor aqui, ó, branca. Ela é essa plantinha aqui, ó, esse cipózinho aqui, ó. Ó, ele sai um leitinho, ó. Quer ver? Até vou mostrar onde que realmente ela parece, o leite. Ali, ó, um pouquinho do látex, ó. Ela é muito bonita, assim, para ser usada no paisagismo, mas ela é tóxica. Outra planta que também é muito bonita e é tóxica também é a... As lantanas. As lantanas também são tóxicas às suas folhas. Na verdade, toda planta é tóxica. As folhas, os seus frutos e flores. Eu tenho, acho que, mais uma outra espécie aqui, ó. Os amarilhos. Os amarilhos também são lindas plantas, mas ela é tóxica também. Ela faz mal ser ingerida. E as plantas benéficas que a gente tem aqui, são essas aqui, ó. O Orapronobis é uma planta tóxica. Ah, tóxica não, desculpa. Ela é muito benéfica, né, para a saúde. Ela contém proteínas, mais proteína que a carne, vitaminas, né. Ela é muito utilizada em Minas Gerais, né. Outra planta que é benéfica para nós é esse aqui, ó. A erva botão, ela é medicinal, ela é bom para os rins, para os fígados, quero dizer. Ela é muito boa para proteger o fígado. Aí temos outra planta muito benéfica aqui, que é o alecrim. E também temos uma outra planta, que é benéfica também, que é a melissa, ó. Muito boa para o chá, muito bom mesmo. As plantas benéficas que eu tenho é essa daí. Não tenho mais, assim, aqui, né, porque eu tenho pouco espaço aqui. Ah, e tem essa daqui também, ó. A pimentinha biquinho, ó. Muito bonita. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se gostaram, dê um joinha para fortalecer mais o canal. Valeu, até mais.